E ai galera do Youtube, tudo joão com vocês então vou testar esse peixe aqui cronossauros vamos ver como que é um jacrazão ele é bem lento né o 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